35 países estão reunidos no Paraguai para debater diversos temas que podem se tornar lei no continente americano. Um dos assuntos é a ideologia de gênero que no Brasil foi retirado recentemente do Plano Nacional de Educação, mas que pode retornar ao Congresso Nacional em outro projeto de lei. Para defender a vida, o amarelo foi a cor escolhida por mais de 30 mil paraguaios que se reuniram em frente à sede da Confederação Latino-Americana de Futebol, a Comebol, na noite de ontem. Representantes de movimentos pró-vida, padres e pastores de igrejas evangélicas do Paraguai, Venezuela e Argentina manifestaram à população sua opinião contrária a dois temas principais desta Assembleia. A Convenção Interamericana contra toda a forma de discriminação e intolerância que pretende aprovar a ideologia de gênero e a Convenção Interamericana sobre Direitos Sexuais e Reprodutivos, que defende a legalização do aborto. Temos orado porque sabemos que esta é uma obra de Deus e somente com a oração conseguimos as bênçãos e as graças do Senhor. Cristo nos disse no Evangelho da Eucaristia desta noite, eu venci o mundo. Cremos que o Paraguai pode ser o lugar onde Cristo vença, uma vez mais, as forças que vão contra a família e a vida. Se aprovadas, essas convenções serão levadas para o seu país de origem através de cada representante para então serem aprovadas. No total, são mais de 500 pessoas entre diplomatas e ministros de relações exteriores de toda a América que estão reunidos aqui, na sede da Comebol, até a próxima quinta-feira.